Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer uma porta de correr feita com PVC aqui pra esse espaço. Vem comigo pro vídeo! O primeiro passo é tirar todas as medidas e cortar as folhas de PVC. O tamanho da porta vai depender da largura e da altura que tiver disponível no local aí da sua casa. E pra fazer essa colagem, você tem algumas opções. Pode ser cola instantânea, cola de silicone ou cola que usa pra colar rodapé. Depois que a porta estiver colada, você já pode colocar um puxador. Como vocês estão vendo, eu coloquei um puxador bem simples de madeira. É um puxador duplo, mas você pode colocar qualquer outro tipo de puxador. E agora que a porta já está pronta, vamos começar a fazer o suporte que vai encaixar no trilho. Primeiramente, eu vou precisar de duas conexões T. E vou fazer uma abertura na parte que tá fechada de uma ponta a outra de aproximadamente 2 cm. Pra fazer esse corte, eu vou utilizar a micro-retífica. Mas, se você não tiver, pode ser feita com uma serrinha de arco. Pra quem trabalha com artesanatos, faz muitos objetos pequenos ou trabalha com plástico, a micro-retífica é uma ferramenta ideal. E olha só como foi que ficou a abertura. E agora eu vou fazer a mesma coisa na outra conexão. Depois de ter feito o corte nas duas conexões T, agora eu vou fazer um corte de aproximadamente 4 cm nesse cano de 25 mm. E pra colar a conexão no cano, é só você utilizar a cola pra PVC ou então a cola instantânea, que é mais rápido. Feito isso, agora eu vou pegar uma conexão T que esteja inteira e vou encaixar nessa parte de cima desse último cano que eu acabei de colocar. E as quatro conexões vão ficar assim. A parte de baixo fica aberta e a parte de cima fica fechada. Depois eu vou pegar uma furadeira com uma broca fina de aço rápido e vou fazer dois furos no T em que está aberto. Também vou fazer o mesmo procedimento no outro suporte. E pra finalizar essa parte, você pode pintar com uma tinta spray multiuso com a cor da sua preferência. Depois de ter esperado secar, agora eu vou encaixar o suporte na porta e vou fazer a fixação com dois parafusos naqueles furinhos que eu havia feito com a furadeira. Pessoal, vocês podem utilizar um perfil como moldura pra deixar a porta mais bonita. Mas caso vocês queiram baratear o custo do projeto, não precisa utilizar o perfil porque a porta já fica bem firme. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E essa distância entre uma conexão e outra vai depender da abertura da porta em que você vai colocar. E essa barra que eu tô usando é aquela barra que usa pra colocar a cortina. Então, quanto maior essa barra for, mais abertura terá a porta. O próximo passo é fazer o furo na parede e colocar o ganchinho pra segurar a barra de ferro. O passo seguinte é encaixar a barra no suporte feito com a conexão. Depois é só levar a porta até o local e encaixar a barra de ferro nos ganchinhos. A barra que eu tô utilizando é mais fina que a conexão e essa é uma conexão de 25 milímetros. Olha aqui esse detalhe também, galera. Como eu coloquei o trilho só na parte de cima, a base ficou solta. Mas pra que isso não aconteça, eu vou colocar uma guia aqui na parte de baixo. Essa guia pode ser feita com o próprio perfil de PVC colocado no chão. Mas devido ao atrito, a porta acaba travando muito. Então, eu vou mostrar uma opção diferente. Em vez de colocar um perfil no chão, eu vou colocar um pedacinho no rodapé e o outro pedaço na porta. Dessa maneira, o atrito fica muito menor e a porta corre mais levemente. No outro lado da porta, pra não atrapalhar a passagem, eu também não vou colocar o trilho de perfil. Eu apenas vou colocar um pedacinho que vai servir como guia e grudar no rodapé, assim como eu fiz no outro lado. E pra colar o perfil no rodapé, pode ser utilizado cola instantânea que cola muito bem. Esse perfil funcionando como guia evita com que a porta venha pra frente e faz com que ela corra com mais facilidade. Na parte de baixo, você pode pensar que pode até entrar bicho. Mas você pode colocar qualquer tipo de venda, pode ser até com EVA, que funciona muito bem. O importante é que não ficou nenhum atrito no chão. E olha só como ficou a parte de trás. Em vez do perfil ser colocado no chão, foi colocado na porta como se fosse uma moldura. E foi assim que ficou o outro lado, que também tem o perfil que serve como guia. Aqui você precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de fechar a porta. Só pra que esses dois perfis se encaixem perfeitamente. E agora, mostrando num plano mais aberto, olha só como foi que ficou, pessoal. Vocês conseguem perceber que a porta tem uma abertura muito boa. E ela desliza com muita facilidade. E olha só como ela não vem mais pra frente por conta do perfil que tá servindo como guia. Vale lembrar que você não precisa deixar a porta nessa cor. Você pode pintar com uma tinta spray multiuso, ou então você pode adesivar. O legal de fazer essas portas de PVC, seja pra separação de cômodo, ou pra colocar no armário embaixo da pia, ou então pra fazer boxe de banheiro, é que é um projeto de baixo custo. Pra fazer essa porta, por exemplo, eu não gastei nem 100 reais, e já contando com o conjunto do trilho que custou 15 reais. Eu tô abrindo e fechando a porta várias vezes, pra vocês terem certeza que a porta funciona e que é super prática de manusear. A limpeza da porta de PVC é super fácil e é um projeto bem barato que pode ajudar aí na sua casa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais uma dica legal. Tchau, tchau, pessoal!